Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe Krasen com mais um vídeo para o canal Eu vou com o tutorial de como fazer um banner e silêncio aqui que é novo no canal Esse para quem viu aí, tá? Quem não viu, foda-se, tá? Ficou brincando, não foda-se não É estilo Sarama Place, é porque só o pack tem aí na descrição com os créditos O pack é o Kukor Banner e a Light, tá? Os créditos Kukor Sarama estão aqui, tá? Porque quem fez esse tipo de banner foi ele O canal dele é esse aqui, só que ele parou faz tempo, tá? Mas vão lá e dão uma força a ele, tá? Para ver se ele volta a gravar, eu vou ficar testando o link para baixar o pack na descrição, tá? São o canal com Sarama Place, tá? Então bora lá, primeira coisa que vocês vão lá para o cinema 4T Que eu acredito que Kukor Sarama devem ter, tá? Esse Kukor Real eu vou dividir em duas partes, tá? Essa parte será com o cinema 4T e a segunda será com o Focosop, tá? Só que eu vou, só que eu me inscrei Kukor para que saia um só download, tá? Bom, abriu aqui, tá? O que vocês vão fazer é que eu falo Open Aí vocês irão abrir, galera A Light, tá? Games F6, tá? Aí vocês abrem Aí aqui tá, cara, gente Eu vou por aí um nome, o que você pensar De ser o fã Que é o meu parça, tá? Que é que ele passa grandes inscritos no canal dele Que é o Faca Paca e faça aí com o banner para ele, tá? Aí você escolhe aí a fonte de preferência de vocês, cara Aqui eu baixei uma fonte de Minecraft aqui, tá? Aí tem um monte de material aqui para utilizar, cara Tipo, eu vou escolher uma cor Tipo, vamos ver aqui uma Vou pegar essa sua aqui Aí vocês só logam pra cima com o que é isso que vocês Vocês vêm aqui Não é aqui, tá? É aqui no Protection E coloquem Cup, tá? Aí olhem como fica Aí o que vocês vão fazer agora Vocês vêm em Open E venham aqui no Super Packs Minecraft Aí vocês vêm em Itens, Cenários, Procs Aí tem aqui Procs pra porrempar isso com o texto, tá? Tipo, eu vou porra aqui de Cucumelo Vermelho Proc, tá? Aí vocês arrascam pra cá Aí ctrl c, ctrl c, ctrl p, ctrl c, ctrl c, ctrl c com a copy cá E depois de ficar feito com isso Vocês Vão em cima com esse aqui e apertem C Aí vocês vão inspirar com as letras Aí vocês viram os blocos também Só pra ficar legal Aí depois Vocês vem aqui Aqui só vai configurar pra ficar sem o funko preto Aí você escolhe aonde vocês querem salvar No caso eu vou salvar aqui Eu vou por Maner Silvane Play Aí vai ficar salto lá Vocês salvam aonde vocês quiserem Aí agora vocês falcam aqui no super pet minecraft E vocês tem itens Aí aqui vocês escolhem O que vocês querem pôr no texto Como exemplo eu vou pegar Que esse é o ferro Uma pate ferro Aí vocês vem aqui nessa opção Aqui no Escreve E você diminui a paca Aí é só escolherem aonde querem pôr Eu vou escolher o que eu quero pôr no texto E assim que tiver o que eu quero pôr no texto Aí vocês vão escolher os itens Aí Tipo Interpeel essas coisas Aí você escolhe e coloca aí no texto de vocês Pronto Coloquei galera Aí vocês agora vão pôr um efeito no texto Tipo de partículas ai vocês veem partículas e aqui vai clicar, tipo vamos expor aqui aquela partícula por calco negros ai olha como está ficando ai para completar eu irei pôr meio que uma bolha eu vou ver se eu trago a parte grande de cinema 4G com frequência para vocês ai ficou assim só que esse cara mais um pouquinho e um pouco aqui ai ficou assim o cerco, ai vocês vão colocar aqui um pre render vou ver se está só o fungo aqui ai aqui ta a parte do pesco, ai agora vocês vai para a skin quinta ai eu vou abrir o cinema 4G outra vez abrir certo, ai vocês vem aqui marquem essa caixinha para ficar sem o fungo e coloquem pn6 escolhem aonde querem salvar no caso eu vou escor vou pôr aqui fungo aonde salvei o pesco vai ficar com o cerco aqui vai ficar com o cerco aqui ai o que vocês vão fazer é ficar aqui no pack cutorial e pegar a rig fmr 5.0 que é o que colocam no cuscum para banners ou intrus de minecraft ai vocês vem skin aqui ai vocês vão pegar a skin sem olho de vocês cara tipo eu peguei aqui a cor o seu funer sem olho cara, só vou pegar aqui no canal dele uma que tem a para ver qual é a cor que os olhos que a skin dele, mas acho que eu fiquei só assim cara ai vocês vem aqui aqui e marque essa opção para ter a segunda camada da skin de vocês ai vocês vem escolhe o que a skin de vocês tem na mão tipo vamos supor uma espada de pedra uma espada quer dizer de madeira ou de pedra ou até mesmo picareira amassada essas coisas mas eu vou queixar uma espada de diamante mas eu vou queixar uma espada de diamante lá de cima ai vocês façam ai um movimento que vocês quiserem tá na rig tipo eu vou fazer assim ai olha como ficou ai eu só vou mexer agora aqui no rosco nessas opções aqui no lato com a cabeça eu vou começar eu vou começar assim eu vou começar assim ai eu vou começar um pouco no presente tipo pensar um pouquinho e aprimar esse rabo aqui pra cima ai eu vou começar aqui pra cima isso aqui eu comecei também tá assim eu vou começar assim agora eu vou passar aqui a sobrancelha até eu nem tenho certeza mas vou levantar um pouco assim a cabeça e aí ficou assim o resultado e aí depois de ser isso galera tá pronto aí é só reinteressar eu vou ver aqui ficar sem o fundo aqui tá então é só isso tá só com a carica e a parte 2 com tutorial que eu vou ficar sem em breve se gostaram desse vídeo deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal até o próximo vídeo um feliz ano novo